Escuta a terra tremer Escuta a terra tremer Vejam só quem vai aparecer É o décimo primeiro curso de formação Não importa o lugar, temos a missão Missão nada é missão por vida Além de irmãos, somos uma família E porque os espíritos da guerra Guerreiros samurais, combatei toda a terra Espartanos, romanos, planianos e pesados Brigueis, bombóis, as tecas e céus Saladino, Aníbal e Canapoleão Tio Tizu, Júlio, Cesar e a sexta região Leônidas e Caio do Coração de Leão Ativa o mundo, Alexandre, Registrão Terceiro nível A guerra é na cidade Milício dos conflitos Tio Tizu, Júlio, Cesar e o Coração de Coração de Coração de Coração de Coração de Coração Treme que treme, treme, treme é pegaça Treme que treme, treme, treme é pegaça Achou que era fácil, que nem no Instagram Achou que era fácil, que nem no Instagram Agora tá com o mundo mais forte na manhã Hoje o banheirinho deve estar passando mal